Fala galerinha, seja bem vindo a mais um vídeo aqui do canal, como muita gente sabe, muita gente também não sabe né Eu tô aqui em Manaus, no Amazonas, faz duas semanas já, visitar minha tia que mora aqui E a semana passada agora, tive a oportunidade de tocar com um músico carioca no shopping Eu fui no shopping e tal, com minha família lá, comprar algumas coisinhas Aí encontrei o Iargo, Iargo ia fazer um showzinho ao vivo lá Do nada eu cheguei nele, ele foi super simpático comigo Perguntei, mano, a gente pode fazer um somzinho aqui, tocar uma bossa, um samba e tal Tocamos e vou deixar aqui o que saiu pra vocês Então já deixa o like aí, se inscreve nesse canal e acompanha que foi sucesso Sem ensaio, sem nada, olha o que rolou E aí 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 O resto é mal, é tudo que não sei contar São coisas lindas, são coisas lindas que eu tenho pra te dar Vem de mansinho a brisa e me diz que eu consigo ser feliz sozinho Olha que coisa mais linda, cheira de graça, ela menina, briga e taça, doce da moça A ceia da celeste é quando ela passa O mundo inteiro existe de graça e fica mais linda por causa do amor O mundo inteiro O mundo inteiro existe de graça e fica mais linda por causa do amor O mundo inteiro existe de graça e fica mais linda por causa do amor O mundo inteiro existe de graça e fica mais linda por causa do amor O mundo inteiro existe de graça e fica mais linda por causa do amor E aí E aí E aí E aí O mundo inteiro existe de graça e fica mais linda por causa do amor O mundo inteiro existe de graça e fica mais linda por causa do amor E aí E aí O mundo inteiro existe de graça e fica mais linda por causa do amor E aí 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 Música 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 Obrigado.